Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o João Gomes, que ele bate mais um recorde E a outra notícia mostrando que Edson Lima está de volta limão com mel Para a alegria dos fãs que gostam do forró romântico Vem entender este caso, mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Rapaziada, antes do meu de um assunto, eu gostaria de indicar aqui um livro pra vocês Que gostam do forró super top, o livro do nosso parceiro Aparecido Santana e Leandro Dias do canal Oxente Music Cara, dá só uma olhada que livro top da poxa Eu já estou lendo ele, ele fala da história do sucesso do forró eletrônico Então, você que gosta do forró eletrônico tem que ler esse livro do canal Oxente Music Vale lembrar que nosso parceiro Aparecido Santana tem um canal aqui no Youtube, o canal dele é super top, eu super recomendo E esse livro aqui, cara, é super maravilhoso, então vale muito a pena você ler Porque, cara, é top, é isso que eu tenho que falar pra vocês, é top Vou deixar o link na descrição pra vocês que querem aderir a esse livro Enfim, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo Edson Lima Para aquelas pessoas que gostam do forró romântico e gostam daquele tom de nostalgia Edson Lima está de volta à banda Limão com Mel E eu vou ler aqui um pouco da reportagem que saiu lá no site do Diário do Nordeste E também vou ler um pouco do que ele deixou lá no seu perfil oficial no Instagram Que no site do Diário do Nordeste fala assim O cantor Edson Lima está de volta à banda Limão com Mel O anúncio foi divulgado nesta quinta-feira 19 na página oficial do grupo no Instagram Segundo a publicação, Edson chega para consolidar um grande projeto no show business Ao lado dos maiores escritórios de entretenimento do Nordeste A postagem finaliza dando boas-vindas ao cantor E afirma que os detalhes da nova conjuntura do Limão com Mel serão divulgadas em setembro Edson Lima também postou o retorno à banda em suas redes sociais O cantor ressaltou que volta com o coração tomado de alegria E agora eu vou ler aqui para vocês o que foi que Edson Lima deixou lá no seu perfil oficial no Instagram Ele falou assim Alô coração Na manhã desta quinta-feira 19 comunico a todos que estou de volta Limão com Mel Com o coração tomado de alegria Juntos continuaremos a construir uma linda história no forró Ao lado dos maiores escritórios do entretenimento do Nordeste Todos os detalhes dessa nova conjuntura do Limão com Mel serão divulgadas em coletiva no dia 2 de setembro Obrigado Limão com Mel e a todos os fãs Pois é rapaziada, como vocês viram aí Rapaziada que curtiu o forró das antigas ali no início dos anos 2000 Devem estar muito feliz aí ao ver Edson Lima voltando para o Limão com Mel E aí, o que vocês acharam dessa notícia? Você gostou ou não gostou? Deixa aqui embaixo nos comentários aí E o que é que vocês esperam aí da volta de Edson Lima para a banda Limão com Mel E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo João Gomes O jovem promissor aí que está fazendo grande sucesso em todo o cenário nacional Com diversas músicas Entre elas está a música Meu Pedaço de Pecado Eu Quero Ser Um Velho Que Nem Vovô Tenho A Senha e várias outras músicas João Gomes acaba de bater mais um recorde lá no aplicativo do Sua Música E ele tem o quinto CD mais baixado da história da plataforma digital E o aplicativo do Sua Música fez essa notícia Eu vou ler um pouco aqui também para vocês Porque eu achei muito interessante E com certeza essa aí é mais uma vitória para João Gomes Lembrando a todos que dentro desses cinco CDs mais baixados da história do aplicativo do Sua Música Tem o CD de Raíssa Rodada Tem Zé Vaqueiro, Taciso do Acordeon E tem mais alguns cantores, enfim E aqui fala João Gomes lançou o primeiro CD da sua carreira no final de maio E agora, menos de três meses depois, já comemora um grande feito O novo trabalho chegou a marca de 50 milhões de players aqui no Sua Música Esse número deixa ele como um dos artistas com o CD mais tocado da história da plataforma Como eu tinha citado para vocês aí anteriormente E assim rapaziada, um feito muito grande na carreira de João Gomes E continuando aqui, o aplicativo ainda fala assim E todo o sucesso do CD não se resume a apenas uma ou duas músicas Já que rendeu várias faixas de sucesso E que estão entre as mais tocadas do país Músicas como Meu Pedaço de Pecado Aquelas Coisas, Mete um Bloque Nele Que Nem Vovô, Tô Sem Você E muito mais estão estouradas nas redes sociais e entre o público Vale lembrar que João também lançou várias das músicas em seu DVD gravado em Fortaleza, Ceará Recentemente ele ainda revelou que tem duas novas músicas para serem divulgadas Uma que ele cantava em vídeos antigos e outra inédita que ele mesmo compôs Pois é rapaziada, como vocês viram aí, sua música destacando E que João Gomes entrou para a história com um dos CDs mais ouvidos da plataforma E o outro vídeo também que eu gostaria de mostrar aqui para vocês É que eu postei lá no meu perfil oficial no Instagram Foi também falando, João Gomes falando da música Senha Uma das músicas aí que mudou a sua vida Mudou por quê? Porque através da música Eu Tenho a Senha Ele pôde conhecer os seus empresários a top eventos E também ele conseguiu colocar essa música na voz de um dos caras que ele admirava bastante Que era Tacísio do Acordeon Enfim, eu vou mostrar aqui esse vídeo para vocês Levanta cedo para a labuta que eu estou pronto Eu muito conto com meu Deus que está no céu Eu tenho a senha para correr em todo canto Meu dado é a disciplina dos sermão que mãe me deu Mãe deu a senha e meu cavalo já está pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço o meu trofé Um cafezinho, um pôr do almoço Eu sei que essa música mudou a minha vida Está mudando Tudo começou com uma simples oração E eu sei de todo meu coração Que Deus tem me dado muito mais do que eu pedi É por isso que sempre eu venho aqui E agradeço a todos Pela companhia Por esse incentivo de fazer sempre bem feito E é isso minha turma Eu vou, eu vou Olá na vaca Pois é rapaziada, João Gomes aí falando Que a música Eu Tenho a Senha Foi uma música aí que mudou a sua vida Sem sombra de dúvidas Essa música é muito top Levanta cedo para a labuta que eu estou pronto Nossa, essa música aí Toda vez que eu acordo de manhã A maioria das vezes eu posto no meu status Tiro uma foto Levanta cedo para a labuta que eu estou pronto Levanta cedo para a labuta que eu estou pronto Nossa Enfim rapaziada, comente aqui embaixo O que vocês acharam desse vídeo Que vocês se vêm achando aí da carreira de João Gomes Vocês acham que ele já deve atualizar aí O seu novo CD Vocês acham que João Gomes deve aí Continuar nos próximos dias Com essas mesmas músicas Deixa aí, lembrando a todos aí Que está vindo duas músicas novas do cantor Bom gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo vídeo Não se esqueça de assistir os dois Que eu vou deixar aqui do lado Porque eles estão muito interessantes E com certeza você vai gostar de mais Um abraço a qualquer momento